E parceria é o que a gente pensa também. Às vezes a gente fica muito no marketing digital pensando putz, mas quando é que eu vou criar um parceiro ou criar um sócio no final das contas? E cara, qual é esse problema que a gente teve? Aí é aquela história, né? A jornada vai fazendo a gente aprender e fazendo a gente achar soluções. Quando a gente teve aquele problema do afiliado, 10 dos nossos top afiliados, 9 viraram concorrentes de cara. Aí a gente falou assim, putz, a gente precisa achar uma solução para isso. Isso, encerra a filiação. Não, encerra a filiação não. A gente tem que olhar, cara, o afiliado, ele é simplesmente o que a gente foi no passado. É um cara que está querendo crescer e agora ele viu uma oportunidade de crescer, a barreira não é tão grande, ele vai querer crescer. Então por que a gente não faz ele crescer com a gente? E aí a gente pegava os nossos top afiliados, a gente via a barreira de entrada que era para entrar no mercado, que eram uns 30 mil, gastava uns 10 no produto e uns 20 mil ele ia conseguir rodar o tráfego sozinho. Então o cara quando batia 30 mil em vendas com a gente no nosso produto, a gente chamava ele, opa, cara, e aí tudo bem? Você não quer ser nosso sócio no produto? Lógico que não era sócio total, mas era sócio no produto. Como é que vai funcionar? Pô, vamos lá. A gente vai criar todo o projeto, todo... A gente cria todo o projeto, cria um produto igualzinho. Então não tem problema ser concorrente ao nosso, mas a gente cria um produto igualzinho, a gente entra com a grana, a gente mentora você para de repente você criar a sua equipe de tráfego aí para rodar com você, você vai ficar com a parte mais legal que é o tráfego e a gente vai ficar com a parte mais chata, que é a administração do negócio. Mas logicamente a gente vai trazer essa bagagem para você crescer também. E aí a gente conseguiu construir alguns parceiros, seis, sete parceiros, inclusive tem um aqui, né, o Renan? Que depois a gente passou o produto totalmente para ele. Porque tem também uma... Foram sete produtos em top na página principal da Monetizze na época. É, a gente chegou a colocar sete produtos em top na barreira da Monetizze lá. Dos oito produtos, sete eram nossos. Eram os primeiros seis e o oitavo. E, então assim, parceiros... É legal fazer, mas 100%. Como é que a gente fazia a parceria? Era 50% do lucro. Aí não era aquela história de, cara, você... Sei lá, do bruto, não. É 100%, 50% do lucro. Porque aí funciona legal. E quando a gente pegava um afiliado transformado em parceiro, ele saía de ganhar 10, 20 mil por mês para ganhar 100 mil no mês seguinte. Porque o produto era dele. E isso fazia ele crescer e a gente crescer. Lógico que tem uma fase aí que você não vai conseguir segurar ele também porque você não vai conseguir entregar mais para ele. E aí ele vai querer voar sozinho e está tudo certo. Então também não dá para ficar também com essa história. Não, você é meu parceiro, vai ficar comigo para sempre. Você é meu afiliado, não pode vender outro produto. Tem gente que fica com essa história. 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 Tem gente que fica com essa história.